Deus nos dá fé. O que é a fé? A fé é uma inspiração de Deus, é uma promessa de Deus, é uma profecia. Deus nos dá aquela palavra, ele nos dá aquela promessa. Ele deu para Abraão uma promessa e também para o seu filho Isaac, a mesma promessa. Para Jacó também deu a mesma promessa. Para Moisés fez a mesma promessa e deu para Josué a mesma promessa. Eles estavam imbuídos, vestidos dessa promessa. Eles tinham essa fé, como você tem fé hoje nas promessas de Jesus, como nós temos fé nas promessas de Jesus. Agora, o que fez a diferença na vida deles com as pessoas nos dias de hoje, é que eles tinham a convicção de que Deus iria cumprir a sua promessa, mas eles tiveram que tomar atitudes, eles tiveram que agir a fé, eles tiveram que executar, fazer exatamente aquilo que Deus queria que fizessem. Obrigado. 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 Obrigado.